Música Meu nome é Krillin, eu era um jovem estudante de Kung Fu, quando um dia fazendo um de meus treinamentos de rotina, presenciei algo muito estranho caindo do céu. Foi a partir desse dia que minha vida mudou, fui escolhido por um alienígena vindo de uma galáxia muito distante da nossa, para ser o guardião da terra. E a partir desse dia, eu não seria mais uma pessoa normal, eu teria a importante e difícil missão de lutar contra as forças do mal. Assim sendo, recebi os poderes de transformação do Wingstone. E com a nobre missão confiada a mim, eu jurei proteger o planeta terra. Quem eu sou? Sou Insector Sun, o guardião da terra. Este é o tenebroso império satânico de Krillin, formado por monstros que estavam adormecidos há milênios nas profundezas de nosso planeta. Essa organização veio à tona devido às grandes cargas de energia negativa que nosso planeta vem concentrando no decorrer dos últimos séculos. As guerras, a fome, a miséria e a destruição desenfreada da natureza são os grandes fatores que contribuíram para o despertar dos demônios que tem como seu líder o terrível Shaquem. Além do General Gordon, soldados pânicos e uma leva de monstros. Shaquem tem a ambição de dominar o planeta terra e fazer toda a humanidade seus escravos. Mas para que todo o seu plano dê certo, é preciso que antes sacrifique três garotas e ofereça ao ser supremo do mal. Episódio 2. O Império Crono. Uma distribuição e criproduções Ribeirão Preto, São Paulo. Eles monstros malditos vão me pagar. Sim, 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 estou batendo. Não, passa. Agora chegou a hora desta garota intrometida. Vamos acabar com ela. Pânicos, matem-na. Ah, sua menina intrometida. Acabem com ela. Corra, não a deixa fugir. Vamos pegá-la. Ah, já sei. Aonde você pensa que vai, menina? Não pode fugir de louco. Está cercada. Não tem para onde fugir. Ah, ah. Garota, é inútil continuar lutando. Você não tem chance alguma. Ah, bem, acho que é minha hora de agir. Ah, e agora o que vai fazer, menina? Ah, ah, ah. Vocês, levem a para-chatão. Ah, ah. Ainda não. Ah, ah, ah. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaah! Pânicos inúteis, eu mesmo vou dar um jeito neste garoto. O que? É isso mesmo, agora é eu que vou acabar com você bem garoto! Ah, eu acho que não! Agora é seu fim! Ah, já chega de brincadeira! Mutação! MUTAÇÃO! Sou o guardião da terra, setor sun! Ah, mas você não parece o mesmo que lutou contra meu irmão Draco! O que aconteceu com você? Eu sou uma mutação e posso voltar em várias formas! Agora vai ser o seu fim, Locoax! Então tente me enganar! Hã? O que? Sumiu? MUTAÇÃO! 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 Vem me pegar! Ah! Você não vai fugir! Tome isso! Ah! 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 Seu miserável, você é mais rápido do que eu pensei! Mas não vai me mentir! Ah! 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 Seu maldito! Ah! 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 Um dia... Ah! 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 A droga não é um paco! Isso aqui fica assim! Na parte do sol! Ah! Hã! PPERO'S! Hã! Ah! O que competent? Meu som liberal é poupado que prínclino infinito atémirando seus ideais! Eu sou um amigo, mas quero que tenha cuidado com você. Eu sou um amigo, mas quero que tenha cuidado com esses monstros, eles são perigosos. E se precisar de mim, basta me chamar e eu virei ajudá-lo. Até mais. E não vou descobrir quem é esse cara. Mais uma vez a terra é salva por Insecto-san. Porém, qual será a sua verdadeira origem? Não percam o próximo episódio de Insecto-san, o Guarinhão da Terra. Insecto-san, o Guarinhão da Terra. Insecto-san, o Guarinhão da Terra.